Fica ligado, Música Livre está no One, Love is in the air. Voltamos para o segundo bloco do Música Livre, aqui com a banda Reação de Laguna. E para a galera que quer contratar a banda Reação, meu amigo Tchaca, qual o contato dessa grande banda? Bom, vou dar meu fone, que é 4884263875, esse telefone aí, estou direto com ele, tranquilo. E tem um residencial também, que é o 483441128. O que a Reação está trazendo de novidades, se mudaram alguns arranjos, uma pequena interrupção aqui que acaba de entrar no meio da nossa conversa. A gorda louca aqui, veio fazer parte da... Pega ela no colo aí, Tchaca, que vai aparecer na câmera. Vou pegar ela aqui, vou pegar aqui, pega aqui a macuco, bota ela aí. E ela já vai fazer parte da brincadeira da galera aí. Mas agora, falando das composições, o que o Reação traz de novidades? Bom, a gente resgatou algumas músicas antigas, que algumas a gente não lembrou porque a gente não conseguiu gravar, entendeu? E algumas eu lembrava, algumas o Leco lembrava, a gente foi pegando, montando de novas músicas, fizemos uma nova roupagem. E as músicas todas, elas têm uma história, né, cara? Então, vou falar da primeira, da segunda, nós estamos agora atualmente com oito músicas, estamos indo já para a nona, com o instrumental que a gente está fazendo também. Quem que está rindo aí, homem? Eu vou dizer essa galera mesmo, é sempre assim, cara, é sempre feliz pra caramba, eu acho que o importante é isso aí, a música é felicidade, galera. Então, assim, ó, tem a música Dentro de Suas Cabeças, que fala da loucura da cabeça das pessoas, mas uma loucuração, uma loucura legal. Depois nós temos ali o Ácido Corrosivo, que foi um amigo nosso que escreveu, que foi o Pierre, nas antigas. E o Ácido Corrosivo é uma música que fala também de outras loucuras daquela época, cara, tá ligado? Do ácido, das coisas loucas mesmo daquela época. Contava o que a galera sempre fazia. Tem o Sol na Maré do cara que sempre chegava atrasado no ensaio e ficava a Sol na Maré mesmo, de verdade, entendeu? Então, cada música tem uma nuância. Tem o Jogo da Morte que fala que, pra jogar com a vida, né, cara, pra aprender a jogar com a vida, aprender a lidar com a morte de uma maneira diferente. De uma maneira assim, bacana, entendeu? É isso, é uma loucura, galera. Deixa eu falar das músicas do Reação, só vocês escutando pra vocês verem mesmo que todas têm uma coisa diferente, cara. Uma coisa, uma nuância diferente das letras. São letras curtas, rápidas. Tem uma que a minha mãe fez, que é chamada Revolta, que é uma letra que ela escreveu, assim, porque nós éramos meio revoltados na época mesmo. Então, escreveu pra vocês essa música, Revolta, você não tem que parar com essa Revolta. Escreveu a música e ficou bem bacana, cara. Eu achei muito legal. Música própria na Vê. Os caras vêm de uma vertente onde, nesse rio da música, onde eles mergulharam, passam Iron Maiden, Led Zeppelin e por aí vai. É uma veia rock'n'roll cantada aqui em português, relatando grandes situações reais que nos cercam aqui. Isso vem, e é uma banda que podemos dizer, uma banda altamente atual, porque esses caras vêm falando várias realidades desde o começo dos anos 80. E estão aqui quebrando tudo. Vamos curtir mais uma sonzeira da banda Reação, voltamos logo em seguida. Fica ligado, música livre está no ar. 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 E aí 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 Porque cada um ficou na responsa do seu instrumento, sabe? Então, pra nós, o que vale é que soma, né? Então foi legal a entrada dele pra nós, foi bem legal. É a química do rock'n'roll aqui da banda Reação. Agora sim eu quero falar, ouvindo a voz desse cara que agora é o frontman da banda. Agora eu quero falar contigo, agora eu faço questão de falar contigo. Gostaria que você segurasse o microfone e falasse do fundo do coração. Como foi entrar nessa banda que tu acompanhou lá no começo, lá atrás, na época, podemos dizer assim, de adolescência, né? Adolescente. Como foi agora incorporar e fazer parte de tudo isso? Então, cara, quando eu conheci o Reação, eu nem pensava em ser músico ainda. Eu estava na minha adolescência, tinha uma turma de amigos que a gente sempre acompanhava o cenário musical porque a gente já tinha muita vontade de participar daquilo ali de alguma forma. e a única forma que a gente encontrava de acompanhar aquele cenário musical era assistir um ensaio das bandas que existiam, eu mais alguns amigos, né? Foi então que conheci diversas bandas que existiam na época, como a Rapina, o Bando de Bando, o Reação, o Grupo Terra, inúmeras bandas que existiam, né? E o Reação foi uma banda que foi bem diferente na história musical de Laguna, que foi a primeira banda, eu não digo de Laguna, mas eu acho que a primeira banda de rock, heavy metal, de música pesada, sabe? De bastante distorção, rock pesado, na época a gente chamava rock pesado, e depois se tornou heavy metal, né? Foi o rock paulero. Rock paulero, é verdade. E mais agora pra cá, depois que a banda retornou, retornou como o Leco falou com os três, né? Com o Power Trio ali, o Leco cantando, eu já vinha acompanhando, mas assim, e eles fazendo seleção de vocalistas pra entrar, porque o Leco queria parar de cantar e fazer só aquele baixão que ele faz show de bola, e eles fazendo teste, eles não me convidavam pra fazer teste, cara. E eu, porra, eu tenho que fazer teste, cara, nessa banda. Eles convidavam um, convidavam o outro, e eu assim, porra, eles não vão me convidar, cara. Aí eu me convidei, cara. Foi ou não foi? A gente tava jogando snooka lá, no Leco, e eu assim, porra, cara, eu quero fazer teste, cara. Você quer entrar numa banda e não sabe como? Se convide, rapaz, você vai entrar na banda. Quem gosta de tocar faz de tudo pra tocar, né, velho? Eu carregava a bateria lá do ensaio do Reação, que eu era a menor, ia ver. Nós tínhamos uma banda com o meu primo, o Giovanni, não sei nem o nome da banda, não sei o que, não é o nome. Nós carregávamos o bumbo da bateria tudo dentro, do Magalhães, do Mar Grosso, quem se conhece, lá da Laguna, sabe? Lá da ponta do Mar Grosso até o Magalhães das Costas, domingo à tarde. E segunda-feira tem que devolver, cara. Só pra ter o prazer de fazer o som, né? Fica ligado, música livre está no ar.